Hoje estou aqui para contar a experiência educacional mais importante da minha vida. Eu iniciei no ano de 1980 em substituição à minha madrinha de Crisma, que entrou em licença maternidade e eu fui indicada para substituí-la. E nessa experiência, nessa substituição, o meu trabalho, eu consegui sobressair nesse trabalho e aí fui convidada a manter-se na escola, fui registrada como professora na escola e recebi uma turma de primeira série com alunos de sete anos para alfabetização. E no final do ano, eu consegui com que todos eles conseguissem ler, escrever, produção de texto, tudo aquilo que era necessário, que estava no programa. E ao final do ano, todos eles foram aprovados, eles conseguiam fazer a produção de texto adequadamente, a leitura corretamente, espontânea, a linguagem formal da leitura adequadamente. E a minha felicidade foi conseguir com que os alunos, eles não tivessem medo, que eles conseguissem escrever, ler para as pessoas sem nenhum medo. Então, esse foi o grande feito, conseguir desenvolver neles essa capacidade ou essa habilidade de receber bem as pessoas. A gente brincava o tempo todo, assim, no intervalo a gente brincava de bola, era eu quem fazia o lanche, era eu quem limpava a escola com as crianças, né? Os pais, muitas vezes, passavam por lá no intervalo, não sabiam quem era a professora, quem eram os alunos. Estavam lá fora, jogando bola, pega-pega. Era muito divertido e foi a experiência mais marcante, que aqueles alunos, até hoje, quando eu os encontro, né? Eles falam, lembram, né? Agora já estão trazendo os filhos para a escola e falam, ah, professora. Então, assim, foi muito bom, muito marcante até hoje. Essa experiência, assim, é maravilhosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho